Gente, como assim a Raquel foi expulsa? Gente, eu tô sem acreditar, como assim a Raquel foi expulsa? Ela agrediu a Jenny? Gente, eu tô chocada! Foi pra agressão! Jesus! Gente, que absurdo ouvir agressão! Não, aí isso não pode. Você brigar, gritar, tudo bem. Agora, agredir uma pessoa não pode. Gente, eu tô chocada que houve agressão. Botou a mão na boca dela, deu um tapa, né? Que tão falando aqui. Eu tô chocada que houve agressão. Mas teve uma mãe de santo que falou que ia haver agressão e expulsão. Eu tô chocada que houve agressão. Tchau, tchau! E aí, vamos lá. Tchau, tchau! Obrigado.